Os jogadores, principalmente o Renekton, então a gente vai vendo ali essa Gwen se movendo para a selva. A gente vê isso muito lá nas ligas lá de fora do exterior, principalmente na LEC, acontece bastante esse pique. Então parece que a Fúria sabia de alguma coisa ou outra para ter banido aquela Irelia ali. Ele realmente imagina... Conseguem colocar já o Eri de Minas embaixo da Risca, olha o Redator fez a entrada triunfal, já gastou em cima do Zai. É bastante interessante no combado, o Improove responde para cima dele, enquanto isso no meio, o Elisit vai ser caçado, a chegada do Monstro, será que segura? Mais um corte, recorte, traz aquele First Blood. Um gank, mas a gente vai acompanhar o que aconteceu, acabou que ele nem tomou controle de grupo, o Monstro utilizou a sua feitiço. Tentando cobrar o Gute, enquanto isso o Zemos está atrás, ele falta o Team só pincelado para chegar. O Aralto do Fight está garantido realmente para o equipa da Fúria, enquanto isso vai ficar sendo feita, não perde tempo, olha a entrada, dano absurdo. O Gute acaba indo de face, o Zai utiliza o Pins Toro para se proteger, mas olha o Monstro, não perdoe, vem na caçada atrás dele. Tem mais um abate para a Ransga agora nas mãos do Marker, pode ser algo que vai começar a desenrolar melhor para a equipe do Skull Boss. Pensei que fosse ter uma troca um pouco maior. Pera que ele chegou, ele só recuou para pegar espaço, agora sim, dá por dentro da proteção do Queplusculo, começa a impactar bastante em cima do Edge, a gente tem que se evolucionar. Flash no dive certeiro, mas no dive, par play de BR dive, meu amigo. O Zema às vezes se vê um... Nossa, ele voltou. Chegou, pera lá, o Zema se escondeu na Bust, o Monstro ativa a lente para tentar identificar ele, não viu, é o timbradinho rolando, pera lá. Jogador caro utiliza a proteção do Crepúsculo, tem chegada feita com Elisith, pode complicar o jogo para o Monstro, está lá. Elisith já começa a pokear, o Monstro ativa as ultimate, ele vem tentando fazer a resposta, o Gute, é claro, agora se aproxima. Flash para combar, o dano é simplesmente absurdo, não tem muito o que fazer. Pois é, o Redentor está aguardando, esperando que a equipe da Fúria fosse para o Dragão, mas a verdade é a vontade de esplitar realmente pela Fúria, Aralto do Vale já passou, claro, da cabeça da torre, falta só um pouquinho para ela cair, enquanto isso, outra vez, olha só, entrando de novo. Opo, vai no meio de todo mundo, o dano é absurdo, ele já acaba sendo eliminado, o Monstro vem no Jaze, não deixa fácil, o Monstro garante duas eliminações em cima da equipe da Fúria. Tentando começar agora o seu objetivo, mas pelo jeito vai ficar por isso mesmo, acho que a Fúria não vai tentar ir pela parte de cima. Na verdade, que a Risga fosse logo para cima, mas... Hum, vai ter chegada feita, olha o Dive, pera lá, já tem o Dominus ativo pelo Edger, ele vai esperando, aguardando o momento que vai ser feito. Agora sim, o Gute, na entrada perfeita, o dano é simplesmente absurdo, ele ainda tenta segurar, consegue e trabalha. Não, amigão, tem chegada do Improvo, reclamação aberta, será que pega o tiro? O primeiro não foi, o segundo também não, o terceiro. É do seu flash, mas sai com vida e a Risga responde do outro lado do mapa, levando essa Torre Tier 2. É mais ouro que seu time já tem, que ele mesmo já tem, então vai para a escolha de dano. Muito interessante agora, Zeminas. Opa, Zeminas, estava só Zemin perdendo o convívio do Dragão, Marf chegou para tentar contestar, o Zeminas consegue recuar mesmo assim, ó, já tem um Edger vindo por trás, o convívio do Blue, a briga é feita. Eita, o dano é absurdo, Zeminas consegue tirar o Marf, vem três jogadores focar ele no... ...ecuperar bastante vida, e claro, o sinal de Tarak para ele durar bem mais, Marf. Opa, pera lá, tem chegado o Delicite, o Gute de longe também vai cobrar, conectando a Sônica, não tinha muito o que o Marf fazer, acaba sendo cobrado de novo sozinho contra toda essa presença. E olha só, no final dos contos, ok, porque a equipe da Risga perde o Marf, mas consegue fazer o Dragon Hextech. Já estavam bem posicionados aqui pela parte de baixo, então, realmente, em algumas teamfights decisivas, nós vimos o Elicite no jogo passado, né, no jogo da semana passada, sendo bem impactante com o seu ultimate, olha agora. Opa, Elicite é complicado, Redentor, gastou a entrada triunfal, ele voltou, vem todo mundo, a equipe da Risga, mas olha só, no meio, pera lá, o Ninja aqui, o Hino tá nem aí, porque tem dive executado a Flora, enquanto isso, a Caçada continua no top, pera lá, Elicite vai ser cobrado, o Cote-Recote destacado, ele chega perto do pin, estouro que ele ia cair dentro do Covil, mas não tinha muito como fugir dos jogadores da Risga. Ele utilizou o Laika, tá sendo tudo bem programado, e agora a gente vai ver o replay. Mais do que esse abate, essa torre tier 2 que a gente tá vendo aí, só com um pouquinho menos da metade da vida, ela também caiu. Você falou, eles têm essa mid-line à vontade pra poder avançar, agora rotaciona então pra colocar a visão. Teleporte acontecendo um pouquinho mais no meio da lane, tá, é a chegada dos Eminas, enquanto isso, olha só. Opa, Elicite! Foi de frente com o Edger, Improove a acalmação, enquanto isso, no Hilton, fight feita, mas claro, seguraram o Edger, conseguem evitar com que ele faça essa linha de frente pra equipe da Risga. A Risga de novo se posiciona no meio, mas pode ter resposta da Fura. É só, Improove de novo, vai combando bastante dano, a Sónica conecta, é o Gut na entrada, olha só. Pode chegar pra tentar segurar, o dano é simplesmente absurdo, não tem muito o que fazer. Mãos, vem correndo novamente, o Edger tá com pouca vida. Olha, em trás de todo mundo, o Zebras consegue se posicionar, meu amigo do céu. Traz dois abates, o Marf tá claro, correndo dele, pode ser mais um, o dano é simplesmente perfeito e... Foi fechando ali, sanduichando a composição da Risga e agora a Fúria, além desses abates, consegue esse barão que vai ficar de graça. A gente tá vendo aí o muito dano, o Jink foi à frente, são telosos e aproveitar esses minions, o dano com tudo. São três jogadores aqui no meio, dois lá em cima e a Risga não pode só olhar não. Olha, o Ninja Kiwi vai tentar cobrar, agora sim, Edger, já vem, claro, com a sua entrada, com o domínio ativo. O Marf tem toda a follow-up pelo Gut, nas costas, vai prender os dois jogadores, tem muito pra Gut correr. Marf acaba sendo eliminado, agora sim, Edger, tem derrubo para a vida, o Monst puxa ali de frente, tem ultimate ativa. O corte-recorte não conecta em cima deles, olha, a aclamação aberta de longe, isso é o espaço pra equipe da Fúria pra cima. O dano vai ser encobado, é simples, é de absurdo, ele se garante o abate, tem já ativa pro Renatão. O Edger vem tentando ser posicional, bater os indefesos não traz o dano necessário, o Monst fica ali com uma pontinha de vidro. O Ninja Kiwi vai ser cobrado, não tem o que dizer, aquela entrada perfeita, o último abate, claro, pra trazer o Ace pra equipe da Fúria. São três danos nos jogadores, e agora sim, a equipe da Fúria já começa a bater nessas torres do Nexus. Derruba a primeira, derruba a segunda, não vai ter resposta, porque eles batem no Nexus e espanca ele. E a equipe da Fúria garante a sua segunda vitória. A gente tentou lá que apesar dele, a Fúria estar conseguindo aguentar, a Ranger continuava na frente e a gente viu ali exatamente nos momentos finais já que a Fúria conseguiu despencar e assumir a frente no ouro. Foi naquela luta, naquele triple kill dos Eminas que eles conseguiram o Ace. A Kali a gente concordou demais que os Eminas foi o MVP dessa partida, porque ele não tinha uma tarefa fácil. A gente comentou, será que vai ser aquela Kali de Kimeltank? Bom, não, tem muita linha de frente ali nessa equipe mesmo assim, ele foi pro dano, focou na mobilidade. Música Música Música